Salve galera do JS Funcional! Estou agora gravando esse vídeo para responder de primeira mão o nosso querido André Vitego que ele fez uma lembrança muito boa aqui, olha só a dúvida dele. Quando o código possuía os três ifs separados, por exemplo, o is even and is not true retornasse false ele nem executava mais o resto das funções prime. Mas depois que juntamos as três funções do ifs só e negamos o resultado final ela vai passar a precisar executar todas as funções novamente, certo? Nós já vamos ver isso. E aquele trabalho todo que tivemos no começo para tentar reduzir a quantidade de processos realizados será feito em vão? Olha só, já vou responder isso aí. Ou eu que não estou conseguindo entender direito. Você até entendeu. É que eu vou mostrar o que acontece por trás dos panos, numa lógica booleana dentro de um if, tá bom? De qualquer forma, vou assistir novamente para conseguir sair melhor conteúdo. Parabéns pelo curso, ele parece ser muito bom. Valeu André! É isso que é o nosso pagamento aí, velho. Vocês curtiram o curso? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá para o nosso editor de código. Eu vou pegar esse código do refatorado, tá? Eu vou jogar aqui nesse arquivo char.circuit.js e eu vou mandar para vocês na pasta de técnicas. Olha o que eu vou fazer agora, tá? No nosso isEvenAndNotTrue vai ser uma função onde eu colocarei aqui o console.log para vermos se irá executar isso aqui, tá bom? Beleza! E ela vai dar um return true de primeira, para a gente ver se vai executar as outras, correto? Então eu vou copiar aqui, ó. Bem, isso aqui é uma coisa. Olha só. Copiar aqui o tamanho. Só que vamos colocar então, falso. Vamos falar que só é par, tá bom? Então só é par. As outras aqui a gente não sabe. E vamos executar então o meu char.circuit. Então vamos aqui, ó. Node.shar.circuit. Opa, olha lá. Deixa eu só colocar uma. Desculpa, vou colocar uma só. Vou colocar uma só para a gente testar. Porque não importa o valor. Olha só. IsEvenAndNotTrue. E já retorna. Falso. Como? Eu estou retornando true aqui. Por que que isso acontece? Porque nós estamos utilizando uma avaliação que só tem OR, né? Só tem OUS booleanos. O que que acontece com uma expressão booleana que tem um true, um OR? Todo o resto dessa expressão vira verdadeiro. Ou seja, o nosso if é inteligente o suficiente para sair do teste caso ele encontre um true. O primeiro valor true que ele encontrar com o OR, ele vai sair do if porque ele já sabe que é verdadeiro. Ele não precisa testar as outras. Não é necessário. Porém, se nós colocarmos E aqui, né? Então, vamos lá, ó. O que que vai acontecer? Opa. Opa. Ele executa... Opa, foi mal. Tem que colocar aqui. Ele vai executar duas, tá? Desculpa, ó. Ele vai executar duas funções. É óbvio. Porque olha só. O que que ele precisa fazer aqui, ó. Tchum. É, ó. As nossas duas primeiras funções. Porque ele precisa fazer uma avaliação do primeiro valor. Se for true, ele precisa saber se o próximo vai ser true ou falso. Como é falso, ele pode retornar falso, porque é um E. E se eu colocar true aqui, ó. Olha só. Olha o que que vai acontecer com o E. Ele vai executar as três. Por que isso acontece? Porque eu tenho true no primeiro, true no segundo. Mas se nós temos mais expressões, mais predicados booleanos a serem testados, ele precisa testar todos num E para fazer que é um true. Que a expressão inteira é verdadeira. Se eu colocar um false na primeira, olha só. Então, ó. Ele só vai executar uma. Óbvio, né? Por quê? Porque daí com o E, ele já morre no false a primeira. Por isso que é muito importante, como eu falei anteriormente nessa aula, termos lógica, tanto matemática como computacional. Isso aqui é uma lógica computacional, lógica booleana. Então, eu vou mostrar muito mais isso aí durante os nossos cursos, mas foi ótima essa pergunta aqui do nosso caro André Vitebo, tá? Então, sempre quando vocês tiverem essas dúvidas técnicas, por favor, podem comentar que eu vou ser muito feliz em gravar um vídeo para explicar isso para vocês, tá bom? Então, galera, até a próxima aula. JS Funcional!